Minha vida aqui é muito difícil. A gente não consegue um emprego lá fora por falta de endereço fixo. Viver dentro de uma casa de madeirite durante quatro anos não é nada bom para ninguém. Então se a gente está aqui é porque a gente não tem escolha. É preciso ouvir, conversar. O diálogo sem violência é sempre o melhor caminho para mudar a vida das pessoas. A gente saiu sabendo que vai melhorar a vida da gente. Não ia precisar de polícia vir tirar a gente. A gente saiu tranquilamente, então agora está bem melhor. Estou sonhando agora com a mudança de ir para o apartamento, contando as horas para chegar logo, ficar mais segura ainda e mais feliz. Em momentos de crise, o trabalho e a união são a marca do nosso estado. Minas Gerais. Governo que trabalha para todos.